Um homem identificado como António, com cerca de 60 anos, foi encontrado morto na sua residência na manhã desta segunda-feira em Tarafal de Santiago. De acordo com informações avançadas pelo online A Nação, António, que residia no local há mais de um ano, foi visto pela última vez no domingo à noite. Segundo relatos, um amigo estranhou o fato de António não ter saído de casa cedo, como fazia habitualmente, e decidiu verificar o que se passava quando o encontrou morto. O alerta foi dado às autoridades por volta das 9 horas da manhã de segunda-feira. A polícia local está a investigar as circunstâncias da morte. A residência está localizada na Vila de Mangue, zona atrás da Ampa.